Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ague Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. É isso aí, canal Bastidores da Mecânica 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Moçada, estamos juntos e misturados aí. E atendendo a pedido, vocês sempre falam, Neto, tem as caminhonetes flex, Neto. O que você tem a dizer sobre isso? Eu, como ex-proprietário de uma Hilux Flex 4x4, eu afirmo, para uso urbano ou para uso longos e pequenas distâncias, excelente carro. Porque dura a vida toda. A Hilux, por exemplo, ela tem a mesma mecânica em questão de suspensão, freio, câmbio 4 marchas da diesel. E com menos peso, bem menos peso. Então, meu amigo, dura a vida toda, quase. Hoje, não temos um Hilux Flex aqui, para a gente ver. Mas temos uma S10 Flex e uma Ranger Flex. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é o Frech Neg. Neg, garrado na orelha, moçada. Vocês conhecem o Frech Neg, ele é o Macho Man. Manda um joia para a galera aí, Frech Neg. Não acredito, moçada. O que ele mandou o joia para vocês? Moçada aqui, esse carro estava com falha e alto consumo. Aí o Frech Neg já descobriu o que? Bico sujo. Já colocou os bicos ou está lá na máquina ainda? Já está aí? Ontem à noite, moçada, é que ele corre. Final da tarde, aí não deu para mostrar os bicos lá na máquina. Mas já está no lugar ali, os bicos, ó. Esses amarelinhos aqui, ó. Olha lá. Os bicos estão ali no lugar. Aí trocou vela, cabo, filtro de combustível. Enfim, fez aquela, o pacote básico de carro a gasolina, carro de ciclo Otto, né moçada? O famoso ciclo Otto. Está aqui, ó. Moçada, uma palavra sobre peças. Nesses meus 30 anos mexendo com o carro, moçada, com o caminhonete. Eu não comecei com o caminhonete, moçada. Eu comecei lavando o carro. Depois de lavar o carro, eu entrei numa borracharia. Depois da borracharia, eu entrei num autocentro. Depois do autocentro, eu entrei num autocentro como ajudante aprendiz. Depois de ajudante aprendiz, eu entrei num autocentro como profissional. Desse autocentro, passei para a Toyota. Da Toyota, montei a Águia Automecânica. Nesse tempo todo, moçada, a única peça que nunca me deu dor de cabeça na vida foi essa aqui, ó. A NGK, no quesito vela e cabo. Nunca me deu dor de cabeça. Todas as outras marcas, moçada, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de cabo quebrar na hora de colocar, vela soltar a porca na hora de tirar. E outras marcas, né? Pode acontecer com a NGK, moçada? Pode. Eu estou falando de peças novas, entendeu? Não instalar essas peças aqui. Muitos com defeito, não produz a centelha correta, enfim. Essa parte de ignição, eu sempre exijo NGK. Não tem... Não, não. Sem... Como é que eu falo? Sem negociação. Inegociável, moçada. Par de ignição, vela e cabo, NGK. Pronto. E se tiver, e se a NGK fornecer, eu precisar de uma peça, bobina, e alguma outra coisa que tiver NGK, eu opto pela NGK. Aí essas peças, parte de bobina, essas coisas, até umas outras marcas pode ser, mas... Falou vela e cabo de vela, tem que ser NGK. Sem... Inegociável. Inegociável. Fica essa dica aí, viu, moçada? Vai comprar vela e cabo do seu carro. Ah, aquela marca é boa. É excelente aquela marca que você tá falando aí. Isso aqui que você perguntou aí. Excelente. Menos pra essa... Menos pra esse tipo de peça aí. Beleza, moçada? Então, a S10, fazendo aqui o famoso... Revisão... Pacote, revisão básica de ignição. A Triton. Vai ser... Vai ser semi-brutal, moçada. Eita, já tiraram aqui o... Ô, Messias, já tá lavando o... Tá? Tá? Ei, Messias, velho. Messias, velho, já desmontou, moçada. Eu queria mostrar pra vocês como é que tava carbonizado ali. Mas o vídeo agora aqui é das flex, moçada. E essa outra flex aqui, moçada? Veio fazer um... De... Troca de óleo e filtro. Foi revisão leve. Óleo, filtro... Essas coisas. Aí... Do que a gente botou no elevador, descobriu-se pastilha, disco, pivô com folga, calça de molejo. O cliente reclamou que quando freava, ficava trepidando, certo? A gente olhou o carro e falou assim... Bom, vamos ver o que que tá acontecendo. E viu a pastilha ruim. A pastilha muito ruim. Cadê a pastilha dela, gente? Tá em cima. Ó, moçada. A pastilha muito ruim. Muito. No fim da vida. Bem fininha. Só que o disco de freio, moçada... Dá uma olhada como é que tá. Aí aqui tem uma rebarba muito alta. E bem mais alta tá por dentro. Pra gente dar um passe aqui. Pra tirar essa rebarba. Pra regularizar o disco, pra parar de vibrar. Ia ficar muito fino. Ou seja, vai ter que ser feita a troca dos discos. Pastilha. E voa aí esse disco aqui ainda tá no lugar, moçada. Olha aí, moçada. Ganchinho na pinça. Que beleza, hein? Flexível, bambu. Ó, o disco aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a rebarba do disco, moçada. O que que é rebarba? Deixa eu mostrar aqui. Ó, a minha unha, escuta. Pro lado de dentro também. Pro lado de dentro também, moçada, ó. Então, como esse disco tava vibrando. Pra gente dar um passe aqui. Pra acertar essa face do disco aqui. A face de frenagem. Tirar essa rebarba fora. Se a gente olha a rebarba por aqui, ó. Esse lá de dentro, como eu falei. Olha só a diferença de espessura aqui, ó. Daqui aqui, né? Ó, daqui aqui. E o lado de fora tem um pouco mais. A parede do disco, certo? Mas lá de dentro, se a gente for tirar a rebarba que tá aqui. Mas acertar a face de frenagem. O disco que é muito fino, moçada. Daí não dá freio. Freio fica baixo. Enfim. Então é melhor fazer o que? A gente... Um par de discos novos. Pastilhas novas. Pivô também será trocado. E já foi óleo e filtro nessa Ranger. Ranger Flex, moçada. Ranger Flex e S10 Flex, moçada. Beleza? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente continua agarrado na orelha. Ou seja, moçada. Nós estamos gravando um BDM duplo, moçada. É isso aí. BDM duplo. Com dois veículos estrelando um BDM. Beleza? E hoje? Muitos comentários me perguntam muito. Aí ó. Ranger Flex e S10 Flex. Tranquilo? Daqui a pouco abaixo essa Ranger aí. E vejo a geometragem dela. Ah não. Essa dela tá ali. Vamos ver aquela mensagem dela. Moçada aí ó. 110.000... E quinhentos e dois. 110.000 e quinhentos e dois. Ou seja, com 110.000... Eu acredito que seja a primeira troca, moçada. De disco e partilha. Disco de partilha não. Partilha já trocou. Suas duas, três vezes já. Mas disco e pivô deve ser a primeira vez que tá trocando. Nessa Ranger Flex aí, cabine simples. Beleza, moçada? Então voadeira nesse like. Não, voadeira não, né? Agora é bicada no like. Bora lá. BDM do ar. Moçada do BDM. Caminhonetes Flex. Picapes Flex, moçada. Pessoal, você me pergunta. E aí, Neto? Como é que as Flex? Pois é, moçada. Hoje temos dois exemplares aqui. Uma Ranger ali, ó. E uma S10 aqui, ó. Como a gente tá fazendo essa revisão dela de falha, moçada. Limpeza de bico, velas, cabos. O protocolo, como sempre, filtro de combustível. Ele fica localizado aqui, ó. Bem próximo ao tanque. Bem próximo não. Grudado no tanque literalmente, moçada. O suporte dele é grudado no tanque de combustível. É aquele filtro universal, engate rápido. O filtro, aquele universal mais gordinho, né? Que tem o magrinho e o mais gordinho. Então, esse aí é o mais robusto. E aqui, moçada, ele levantou ela agora. Vamos passar pro cliente, ó. O amortecidor traseiro tá estourado, ó. Tá vendo aí? O amortecidor traseiro estourado. Então, a gente vai passar pra ele essa... Essas... Essas... Coisas que tem que fazer. Uma pergunta que vocês iriam fazer, moçada. Nem tem a S10 e 4x4. Não, moçada. É 4x12. Esse ano tem a S10 e 4x4. Tem uma S10 e que trocou jogo de pastilha, moçada. Esse vídeo aqui, ó. Ela é 4x4, aquela S10 lá. Bom, agora eu não sei se aquela é 4x4 ou é uma outra. Que também trocou pastilha. Mas, enfim. Mas, desse modelo aqui. Essa S10 de 207 cavalos. Motor de 200 cavalos que lançaram aí. Acho que 2015, 16, 17. Tem versão 4x4. Essa aqui é 4x2, né? Olha o espaço na suspensão aqui, ó. Tá vendo? Quando tem a tração. Esse espaço aqui é preenchido pelo diferencial dianteiro, né? Essa aqui, ela é... É 4x2. Mangadinho eixo. Mangadinho eixo ali, ó. Esse... 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 Esse ponto de fundição aqui, ó. Aprofundado. Então, quando é 4x4, ele é perfurado pra passar o... Pra passar o... Almoço inédito aqui, o semi-eixo. Beleza, moçada? Então, isso aí, ó. Revisão de falha nesse S10 Flex. Fazendo agora a troca do filtro de combustível. Um... E aí, ó. Um... Moçada do BDM Ranger Flex fazendo revisão light com freios e suspensão como eu já comentei com vocês anteriormente ela já fez a troca do do motor e dos filtros ao levantar o veículo elevador detectamos a necessidade de trocar o disco moçada dá uma olhada vamos falar a verdade olha a parede desse disco novo da Ranger olha a espessura dessa parede para você o quanto que estava fino o velho a moçada uma correção que o Eugênio falou para mim aqui agora aqui cadê o carrinho do Eugênio e o carrinho dele mostrando a pastilha moçada é que aquela pastilha que eu mostrei no vídeo é de uma high look aqui moçada e ele moçada aí moçada é essa aqui é a partilha da Ranger moçada tá vendo aí eu vou falar ah essa era da high look pois é não era da Ranger mesmo não moçada então antes que você comentar que não era assistir o vídeo até o final tá olha aí tava fina igualmente fina moçada olha aí tinha mais nada praticamente olha aí e daqui ó e esse ponto aqui para trás é a fibra de frenagem daqui para frente a estrutura é o novo chassi da pastilha e veja como não tinha mais nada tava no limite e aí foi trocado o disco e a pastilha o arranjo e o pivô inferior moçada aí ó pivô inferior já foi trocado da Ranger Flex e aqui ainda aqui ainda está sendo feito serviço aqui ainda não mexeu ainda desse lado moçada então o lado de lá já tá pronto Oi e o milionário já montou esse lado de mostrar beleza então é isso aí estamos agarrado na orelha olha só aqui passada graxa azul também na graça azul ia que beleza né para montar aqui para montar aqui os pinos da pinça engraxou certinho serviço top-gum e mais um BDM duplo moçada Ranger Flex e S10 Flex essas duas concorrentes também né elas são muito concorrentes as duas né o que a Ford e a Chevrolet são de concorrente eu diria que a Mitsubishi e a Toyota no Brasil também são né as rivais vamos dizer assim concorrentes não rivais ou melhor rivais Ford e Chevrolet são rivais assim como Toyota e Mitsubishi Ranger versus S10 Triton versus Hilux bora lá moçada BDM duplo picape Flex moçada é isso aí duas caminhonete Flex aqui no BDM duplo de hoje uma arranjo S10 S10 Flex 4 por 2 e pronta moçada a falhação parou o problema de falha dela parou ficou nota 10 já tá pronto baixou o cliente eu prefiro não trocar o amostridor por enquanto então a parte que ele trouxe está pronta como um como um plus moçada aqui o Honda Civic fazendo freio moçada hoje é dia de BDM duplo então vai ser BDM duplo não duplo e-mail você BDM dois e meio tem um ronda aqui você tá fazendo troca da correia motriz parcilha de freio freio traseiro enfim e ali tá arranja moçada pronta arranja já está pronta agora vai alinhar e balancear ela agora que já acho que já balanceou inclusive daqui arranja montada moçada essa aqui é uma Flex cabine simples né como vocês estão olhando aqui Flex cabine simples aquela lá uma flex cabine dupla das rivais Ford e Chevrolet então moçada desta maneira nós encerramos mas este BDM duplo moçada com duas picapes flex gostou do nosso padrão de serviço gostou do nosso atendimento seja muitíssimo bem-vindo aqui na nossa empresa moçada isso aí águia auto mecânica 4x4 há 18 anos atuando no mercado de carros e nobre com manutenção automotiva das brutais aí dessas caminhonetes moçada hoje foi vídeo de flex moçada mas o nosso carro-chefe aqui 80% é caminhonete a diesel dá uma olhada nos nossos vídeos aí que você vai ver como a gente trabalha e assim antes de encerrarmos vamos aquela mensagem cheia de charme da cidade das gêmeas vocês sabiam que o canal aqui está bombando tem mais de 6 mil inscritos então não se esquece de dar seu like se inscrever no canal e tocar o sininho tchau tchau beijo águia auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço e aí